Bonito? Ó, gente, que bonito aqui, ó. O ovomir tá... Adivinha o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Adivinha isso, ó. Sábado de tarde aqui. Com medo da fumaça. Com medo da fumaça, gente. Quem que sabe o que é que o ovomir tá fazendo aqui, ó. Deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acham? Quem? Fala, então. Ó, gente, ali, ó. Então põe lá. O ovomir tá melando as abelhas pra nós. Melando que a gente tá colhendo mel, né, gente? Aqui fez a fumacinha no tambor aqui. E aqui, ali, tá as caixas trouxilhadas na lona aqui, gente. Por causa das abelhas, né? Ó, gente, tem bastante abelha aqui, ó. Só que eu não sou medrosa, gente. Eu não tenho medo. Eu só tenho medo, assim, na hora... Cuidar na hora de espremer, né? Pra não espremer. Elas que delas acabam picando a mão da gente, o dedo da gente, mas... Beleza. Tô sossegada aqui, gente. Mais que eu saí gritando, é uma cabrita aqui. Não vai acontecer. Hum, gente. Delícia, gente. Ó o melzinho. Tadinho, ó, você lá trabalhando, meu. Isso aí, meninas. Que bonitinho pra me filmar vocês aí, tá bom? Ó, gente. Isso aí. É, não, não, não é pra morder eu. Não é pra picar eu, quer dizer. Morder não, elas não têm dentro. Elas vão picar. Não, não. Gente, o Felipe tem medo disso dele. Mas o vomir já é acostumado, já é surrado. Ó, gente. Põendo ali as caixas. O vomir tirou cinco aqui. O vomir, como é que é o nome desse negócio? É cachilho. Cachilho. Tem um de caixa que a gente tira. E esse aqui, ó. Esse é cachilho. Ó, gente. Aqui tá um pouco de fumaça, mas olha. Olha de mel. Que coisa. Que coisa mais linda, gente. A gente vai ouvir, né? O vomir tá tirando ali. A Cris quer um pouquinho pra ela comer. Mel. E, gente, nós vamos esperar anoitecer pra nós espremer o mel. É, nós não temos aquelas centríficas, aquelas coisas. Toda nós é um do tipo antigo mesmo, gente. Fazendo fumaça no tambor. Pra comprar mais um macacão pro Felipe, ajudar o vomir. E pra ter o macacão ali do vomir. E mais um fomegador, né, gente? Pra poder lidar com essas coisas. Ó, Felipe. Tá enrolando ali. Tiraram tudo pra poder... Tem mais uma lá ainda, Felipe. Vamos ver aqui. Ó, gente. Ó, as abelhas tão bem doidas. A Cris quer um botox no beijo, viu, abelhas? A Cris quer um botox. Olha só, né, o botox. Isso, grátis aqui. Já vai ver. Isso aí. Ó, o comer tá tirando aqui. Caiu um poes de mel. Pensei que era uma abelha. Hum. Ó, gente, melzinho. Cuidar pra não enfiar a abelha dentro da boca, viu? Daí já come. Ó, ó, ó. Agora clicado o filme lá. A abelha mordida na língua dele. Ah, que ele não conseguia falar? Uhum. Eu ficava falando. Atravessado. Põe no chão, essas coisas. Tão sofrendo, é isso. Ó, dependendo de elas... Olha como é que elas vão vir, sentando tudo no mel aí, ó. Como é que é o meu nome? Aí sento tudo no mel, ó. No mel? Agora disse mel, gente. Mas eu disse o mel. Mê. O antigo era o mel. Hoje nós temos o mel. Mê temo. Mê temo, olha. Ó, Cristina. Tirando e Cristina, nós vamos invadir. Mê. A cara do Cristina foi me falar. Mê temo. Mê temo agora. Mê temo. Temo temo. Essa que ele diz na... Mê temo, ó. Mê temo. Facilita. Mê temo. Ó, gente, deixa eu achar um foco de mel. O chão bem bonitinho pra gente mostrar. Minha mão tá limpa. Ó, esse aqui também tá limpa, tia. Olha, que lindo, ó. Hum. Gente, não sei, ele é meu amarguinho, mas... Provavelmente é de carqueça, né? Porque ele é amarguinho. Ih, porque ele vai falar, mas senão vai invadir. Ó, gente, como é que tá? Ó, vamos ver lá. Tá assim. Ó, o velho aqui parece uma hilara. Nossa. Parece um urso, gente. Hum, tá tomado. Tacando, ó, o mel ali, ó. Ó, cuidado, vida. Fazer pica-pau, vida. O que que era pica-pau? Cachaça com mel. Ah, cachaça com mel. Doce, doce como um mel. Doce, doce. Ó, a gente ganha mel. Ganha mel na boca aqui. Tá, filha, pra você não ficar com o chumbo da mãe. Tá, quer? Aí, ó. Lá, gente, ó. Meu Deus, se as abelhas não pular na boca do Theo. Gostou, Theo? Vai pra somar na boca, ó, gente, ó. Ó a boca do Theo. Theo, ó, aqui pra mãe, ó, Theo. Gostou? Acho que ele gostou, gente. A menina usou a boquinha dele ali, ó. Vê se o Felipe não pegou. Tá aqui com você. Ó, Felipe, o melzinho. Gostou, você. Não quer? Não. Vai perder uma... Vai perder uma sorte dele. Como é que ele vai? Esse aqui, filho. E aí, eu comi meu contão. O Theo tá aqui. O Theo da Bicê. Gente, eu não tô falando aqui. Tá aqui, Felipe. Eu tô comendo mel aqui. Vamos tomar uns dedos. Ô, Felipe, tá com medo lá das abelhas, mãe. Agora nós vamos não aquecer pra nós podermos. Olha lá, ele escondido na cacaracha, com medo das abelhas. É, o Theo tá com medo. Trouxe, véi. Não precisa ter medo. Deixa eu deixar embrulhadinho pra essa abelha não atacar. Ó, vai tirar o outro, o último. Aí, de noite, nós se mamelar, tá bom, gente? Ah, tem mais um. Escorreu o mel, né? Escorreu o mel, né? Vamos ver o meu. Nossa, bem doidinho, ó, gente, ó. Essa parece não é embora, porque tá de prazer mesmo. Ó, gente, estamos aqui no dia seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês o resultado da colheita de mel. Ó aqui, ó. Gente, tem que ser rápido. Nossa, senão elas invadem, gente. Deixa eu só um pochãozinho, meu filho. Aqui nessa panela tem mais ou menos uns 10 quilos. E aqui, cada baldinho desse daqui tem 15 quilos. Então, é um total de 40 quilos de mel a colheita, gente. 40 quilos. 40 quilos. E ali nós ponhamos cachilha, as coisas lá em cima do malandro, pra não ir nada fora. E as abelhas vão puxando. Esse tacho tá ali, gente, tudo cheio de fumaça, porque nós usemos ele pra esquentar o restante do mel. Como era a noite, ela ficou mais denso, mais grosso, tava difícil de passar. E nós demos uma esquentadinha no fogo, pra poder ficar mais fácil. Olha como é que elas estão aqui, gente. Elas puxam todos os melzinhos que ficam aqui da cera, né? É. Aí tá ali, ó, tá pesando. E esse daí, como diz o pai, é apanhado em cima da lona pra nada ir fora. Daí elas levam tudo de volta pra casinha delas. E lembrando, gente, que na caixa de abelha tem a caixa e a sobrecaixa. Daí só é retirada a sobrecaixa. Porque elas têm a caixa toda cheia de mel que elas usam pra se alimentar no inverno. Então tá aqui. Então, gente, nada de ficar explorando os bichos, deixar sem nada de comida, não. A gente só tirou um pouco, né? E o restante fica tudo pra elas. E, além de tudo, foi colhido só de 3, 4, 5 caixas. E tem mais algumas ainda espalhadas no mato, né? E essas a gente não vai mexer, vamos deixar. Daí, daqui a mais um tempo, a gente tira o mel dessas outras, tá bom? Então, família, vou mostrar pra vocês o resultado aqui da rolete de mel. Ela deu mais dois baldes, só que os baldes estão guardados. Esse aqui da... Dessa panela, pra poder fazer queijo, tá aqui. Depois nós vamos pôr nos baldezinhos mais pequenos. Ainda tem um pouco de cera por cima, né, gente? É normal ficar. E eu vou mostrar como é que a gente come aqui, ó. Peguei um pedacinho de pão aqui, já precisei margarina. Agora eu vou pegar um pouquinho de mel. E vou pôr por cima. Olha, eu preciso dizer quem gosta de mel, hein? Fico montada, gente. Então, agora a gente tem mel pro nosso consumo. Nossa, comer um pãozinho assim, um mel. Fazer um charazinho também, né, gente? Pro inverno é bom, né? Às vezes dá gripe. Vai tudo um remédio. E algum pipoca também é uma delícia, ó. Isso aí, gente. Vai precisar. Olha, que delícia que fica. Eu quero almoçar pra vocês o hotel. Hotel! Eu já fui mexer com as abelhas, gente. Agora de amanhã cedo, ó. Olha o que aconteceu aqui. Tchau! Tchau! Então, gente, ó. Oh, cotadinho! De loufame, eu vou mexer. A velha, a velha modelo, é, ó. O meu olhinho, ó. Ó, gente, o modelo. Esse andorinho dele tá inchadinho um pouquinho, ó. Afeitadinho. Deu muito malandro, né? Fui lá mexer com ela. Certeza que vai querer cheirar alguma. Mas deixou bem pouquinho. Então, gente. Esse é o vídeo da coleta de mel. Então, vocês viram o corpo. O hotel levou a primeira picada dele. Da abelha, né, hotel? Hotel! Psss! Hotel, ó. Tá brabo. Né? Então, família. É isso aí o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Com o coração de cada um. E fiquem aí com o hotel, ó. Tchau, gente! Tchau, gente!